Não, esse dinheiro é meu Volta aqui sua pestinha, me dá esse dinheiro, vamos, passa pra cá Já falei que não, socorro Ah, você vai ver só quando eu te pegar Ah, dá logo aqui essa grana pra mim Ai, socorro, eu não sei nadar Hahaha, tá vendo só, isso que dá você ficar correndo de mim Não, por favor, me tira daqui, eu vou acabar me afogando Ah, tá vendo só, era mais fácil você me dar o dinheiro A próxima vez que eu ver você com grana e você sair correndo vai se arrepender Me devolve, esse dinheiro é meu Socorro, socorro, alguém me ajuda, eu não sei nadar Socorro 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 Ainda bem que eu achei essa maçã na feira Socorro, alguém me ajuda Nossa, era a frente, velho Ei, você não anda pra onde anda, não? Ai, meu Deus, a menina tá se afogando Nossa, pobrezinha Ela tá se afogando Deve ter sido aquele bandido, ele tava correndo desesperado Oh, meu Deus, eu vou ter que levar ela pro hospital Eu não sei fazer primeiro socorro Socorro, alguém me ajuda Ela tá se afogando Ela se afogou, ela tá desacordada Socorro, por favor, ajuda Oh, 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 meu senhor, onde é que você pensa que vai? Eu tô levando ela no hospital, ela se afogou Mas o senhor trouxe ela no hospital errado, meu senhor Esse é um hospital particular Olha bem pro senhor Sim, esse é um hospital particular Pra ser tratado aqui tem que ter muito dinheiro Olha bem pro senhor Olha bem pra essa menina aqui Isso não é lugar pra vocês Mas, por favor, eu preciso sair daqui Eu preciso entrar Não, senhor Ela pode morrer, ela é uma pessoa, é um ser humano Eu sei, mas infelizmente pra ser atendido nesse hospital tem que ter dinheiro É convênio, o senhor não tem Vamos, dê a minha volta Leve ela no pronto-socorro lá da outra cidade Lá sim é público Mas até eu chegar lá, ela vai acabar morrendo Eu não posso fazer nada, meu senhor Eu apenas estou fazendo o meu trabalho Por favor, seu guarda, ela vai morrer Ela vai morrer, ela não tá respirando Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? Ah, doutora, por favor Ela tá morrendo, ele não deixa eu entrar Com a menina Doutora, eu expliquei pra esse senhor Que aqui é um hospital particular Que ele tem que procurar atendimento no pronto-socorro Mas o que é isso? Será que você não tá vendo que essa menininha tá desacordada? Senhor, venha, me siga Pode deixar, eu vou arcar com todos os custos dela Graças a Deus, graças a Deus Só porque essa doutora é dona do hospital Ela acha que pode ficar se intrometendo no meu trabalho Eu fui contratado pra isso E o marido dela não vai gostar nada, nada De ficar sabendo dessas historinhas que ela anda fazendo por aqui Alguns momentos depois Puxa vida, doutora Muito obrigado por ter socorrido a menina Se não fosse a senhora, eu acho que ela não ia sobreviver Não se preocupe, não se preocupe, senhor Ela já tá lá recebendo os primeiros socorros E eu tenho certeza que ela vai ficar bem E desculpa também por ter entrado aqui nesse hospital de chique Tá de pessoas bacanas, tá bom? Não, não fica assim Esse hospital realmente é particular Mas eu jamais deixaria de atender uma criança Ou qualquer outra pessoa que estivesse precisando de ajuda Tá bom, Deus lhe pague A sua netinha ou a sua filha, não sei, ela vai ficar bem Não, 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 não é minha netinha, não Na verdade eu nem conheço Ela deve morar na rua aqui de Brookhaven há pouco tempo Porque eu moro aqui há muitos anos na rua, sabe? Eu nunca vi ela por aqui Ah, certo, então tudo bem Olha, eu já tava de saída Porque acabou meu plantão, eu tô indo pra casa Mas amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aqui no hospital E eu tenho certeza que ela já vai tá bem melhor Ah, tá bom, muito obrigado É, é, ô dona Já aproveitando que a senhora é muito bondosa A senhora não teria um Robux para me dar, não? Tenho sim, mas vamos sair daqui do hospital Vamos ali na frente que eu pago um lanche pro senhor, tá bom? Ah, que bom Você vai pagar um lanche pra mim A senhora é muito legal É diferente daquele homem ali que tá na porta Que ele é muito, muito rabuzento, sabia? Tá bom, mas ele tá fazendo o serviço dele Vamos lá, vamos tomar um lanche? Vamos sim Ah, tchau, viu, seu rabuzento E bom trabalho pra você Espero que você nunca se afogue Que absurdo isso Vamos lá, vamos Ai, meu Deus do céu Vem, minha amiga Vamos, vamos Agora eu vou comer um cachorro quente, seu folgado É isso mesmo, seu folgado Ai, que absurdo Eu só não respondo a altura que eu não quero perder o meu emprego Ah, eu amo ser criminoso Conseguir dinheiro fácil Deixa eu ver aqui o que eu posso comprar com esse dinheiro Eu acho que eu vou comprar um boné novo Um, dois, três, quatro Nossa, eu tô com muito dinheiro Ô, Marcão, você por aqui? Pedrinho? Sou eu mesmo, cara Cara, quanto tempo Como que vai, gente boa? Eu vou muito bem, e você, amigão? Eu tô bem também, sabe? Vamos, passa esse dinheiro pra cá agora O quê? Dinheiro? Isso mesmo, Marcão Não tem dinheiro não, Pedrinho Passa logo esse dinheiro pra cá Você tá me devendo há mais de um ano, anda Tá bom, aqui tá o seu dinheiro Sabe, eu roubei esse dinheiro pra te pagar justamente Anda, Marcão, passa o dinheiro logo, anda Toma aqui, cara Toma aqui Prontinho Pera aí, pera aí Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Tá, tá tudo certinho Tá tudo certinho, sim, pode olhar Ah, deixa eu ver aqui Dez, vinte, trinta Bom, tá bom, o suficiente Melhor receber isso aqui do que não receber nada, não é? Tá bom, eu vou indo nessa então, tá bom Não, você não vai ir na lugar nenhum Paradinho aí, cara Mas, sim, tá tudo certo O que que você quer mais? Eu não tô entendendo Eu vou fazer com você o que eu deveria ter feito há um ano atrás Ah, não, cara Cara, nós somos amigos É, nós somos amigos, é? Sim, sim, Pedrinho, sim Toma isso Toma, toma isso Não, pedrinho, pedrinho Isso é pra você aprender A não ficar devendo mais ninguém Prontinho Já me sinto bem melhor Trabalho concluído Ai, ai, ai Essa vida de crime eu acho que não compensa Ah, que maravilha, Aguinaldo Que maravilha Então nós precisamos falsificar mais alguns medicamentos É, não é à toa que eu sou assim tão rico, né? É, nós precisamos pensar Pensar mais Pensar mais como nós vamos conseguir tirar proveito desse bando de pobre Ah, 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 ah Entendi É, bom dia, querido Ah, sim, sim É, pode estar doando, sim É, é, doa mesmo Porque nós precisamos ajudar os pobres, não é mesmo? Tá bom, mais tarde eu falo com você Fica com Deus, tá bem? Ai, querido, acabei te atrapalhando, né? Não, eu nem vi que você tinha chego, minha mulherzinha linda Eu estava fazendo algumas doações, sabe? Eu estava ajudando algumas instituições de caridade Ai, meu amor, falando em ajudar Hoje aconteceu uma coisa lá no hospital, sabe? O que, meu amor? Ogui morreu lá, teve muitos acidentes, foi isso? Ai, infelizmente essas coisas acontecem, né? Diariamente Sim, sim, sim Mas não, não foi isso Você acredita que quando eu estava saindo para vir embora Estava entrando um senhorzinho com uma mocinha no colo Que tinha acabado de se afogar? Ah, tadinha, né? Então, mas não é isso que eu queria contar É, querido, graças a Deus eu estava saindo Bem na hora que o senhor chegou com a menininha Eu consegui ajudar ela, coloquei ela para dentro do hospital Foi sim, mas isso é a sua função, não é mesmo? Ajudar as pessoas que pagam o hospital É isso mesmo, meu amor, tá certo? Ah, não, meu amor, mas ela não tinha condição de pagar Nem ela e nem o senhor que ajudou ela Mas peraí, peraí, se ela não tem condições de pagar o tratamento em nosso hospital Como que você ajudou ela? Ah, querido, ué, nós somos donos daquele hospital Eu não podia deixar a menina morrer, não é verdade? Quer dizer que as custas do tratamento dela vai ficar por nossa conta, é isso mesmo? Ah, vai sim, querido, eu fiz uma boa coisa, né? Fiquei tão feliz em poder ajudar ela Não vai pagar nada? Não Mas, meu amor, quer dizer, tudo bem, você deve saber o que está fazendo, né? Ah, claro, querido, agora eu vou tomar um banho porque a noite no hospital foi muito puxada Tá bom, meu amor, tá bom Beijo, querido, até mais tarde Eu vou dormir um pouquinho porque eu estou cansada Tudo bem Ai, mas que droga Ela fica colocando esses pobres para dentro do meu hospital Vai acabar me dando muito prejuízo Depois eu tenho que me virar Tenho que fazer mais trambiques Eu tenho que dar um jeito Mas eu vou tentar até identificar quem é E vou mandar expulsar essa pessoa Ah, não, mas se eu fizer isso Ela vai acabar sabendo que eu não gosto de ajudar as pessoas Fazer o que, né? É, querido! Ah, oi, meu amor Você pode vir aqui em cima para mim rapidinho? Sim, sim, meu coração Eu já estou indo aí Ai, que suportável essa mulher Se não fosse o dinheiro dela, eu já tinha dado um pé no traseiro dela Oi, bom dia E aí, como é que você está? Eu estou ótima Eu me sinto bem melhor Ai, que bom Fico muito feliz, viu? Está precisando de alguma coisa? Está com fome? Fome? Eu não Aqui toda hora eles me dão comida Ai, que bom saber que eles estão te tratando bem Na verdade, se eu soubesse que ficar internada eu ia comer tanto assim Eu ia dar um jeito de ser internada antes É, como? É, tia Sabe, é que eu moro na rua Então, eu preciso trabalhar para comprar comida Eu engraxo sapato, vendo bala, peço dinheiro Mas nem sempre as pessoas querem me ajudar Então, às vezes, eu fico sem comer Ai, puxa Pobrezinha Inclusive, quando eu caí na piscina É porque eu estava fugindo de um ladrão Que queria roubar todo o meu dinheiro que eu consegui no dia Ai, nossa, deve ser muito triste mesmo Mas e os seus pais? A sua mãe, o seu pai? A minha mãe morreu Quer dizer, ela não era minha mãe de verdade Ela disse que me encontrou quando eu era bebê Mas ela era tão boazinha que eu considero ela como minha mãe O que é isso? Isso o que? É, essa marca Essa marca que você tem no seu pé esquerdo Ah, essa marca Eu acho que eu tenho ela desde quando eu nasci Mas é que... Eu não estou entendendo Você se assustou com ela? É que ela parece uma barata, né? Mas, mas Ela é igualzinha a minha marca do meu pé esquerdo É muita coincidência É idêntica É idêntica Doutora Milena Oi Aqui está o relatório que a senhora me pediu A doutora Maria José Logo, logo vai ir para a sala de cirurgia Tá, tá Olha, eu preciso de um favor Um favor urgente, tá bom? Ah, sim, claro Tudo o que a senhora quiser Você pode preparar a sala de DNA pra mim? Você sabe que você está ocupada? A sala de DNA? Sim, eu preciso Mas eu vou realista, tá tudo tranquilo É, eu preciso realizar um exame agora Ah, tudo bem A senhora é que manda aqui, na verdade, né? Então eu passo o seu exame na frente Ok, ok Vai preparando tudo, tá bom? Ah, e aliás Eu vim aqui pra falar isso A menininha aí já recebeu alta, tá? Ela vai embora hoje Não, não, não Ela não vai embora agora, não É ela que vai realizar o exame Ah Mas, mas deixa pra lá Eu só preciso da sala livre Ah, tudo bem, então Eu vou providenciar isso, tá bem? Tá bom, muito obrigada Imagina Eu já estou indo lá Doutora, eu vou ter que fazer mais um exame? Vai, vai sim Mas vai ser rapidinho E eu prometo que não vai doer nada Ah, dona Milena, com licença Aqui está o resultado do exame de DNA que a senhora pediu Ai, meu Deus, eu não acredito Já ficou pronto? Ah, sim, sim Dá aqui pra mim, dá aqui pra mim Eu preciso abrir E tem uma coisa surpreendente Mas veja com seus próprios olhos Ai, deixa eu ver Ah, eu vou indo lá E parabéns, doutora Ai, meu Deus Eu não acredito Deu positivo Aquela menina é a minha filha Mas, 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 quando isso não é possível? Prontinho, meu docinho de coco Aqui estão as passagens para nós irmos ganhar a nossa bebê em Live Topia Ai, querido, por que você cisma com isso? Já falei pra você, vamos ganhar bebê aqui mesmo na nossa cidade De maneira nenhuma Eu quero para minha filha do bom e do melhor Ah, eu já tenho contratado o melhor médico do Roblox E nós vamos estar em nossa mansão também É, eu quero mimar muito a minha filha Mas, meu amor, aqui nós temos o nosso hospital Ah, não, não, não Eu não confio nesses incompetentes que nós temos contratado nossos hospitais Eu já falei pra você Eu conheço o melhor médico de todos E ele está em Live Topia Ai, eu não sei, não Já estou no final da gestação, já ando meio cansada Ah, meu amorzinho, eu já cuidei de tudo Pode ficar tranquila Ah, o doutor William vai ir na nossa mansão É, que comodidade, aonde você vai ter essa comodidade De ganhar a nossa bebê na nossa mansão de luxo com o melhor médico? Ah, tá bom, tá bom, ok Tudo bem, você me convenceu Então vamos Vamos ganhar a nossa bebê em Live Topia Tudo bem Na nossa mansão com o médico particular Ah, meu amor, eu não sei o que É, não sei o que não, tá bom Você é uma excelente médica também Mas é que ele é especialista em bebês, não é? Como assim? Como assim a minha filha morreu? É, infelizmente ela não sobreviveu, dona Milena Ah, meu amor, eu fiz tudo o que eu podia fazer Ah, mas eu não estou acreditando nisso Eu não vi uma mensagem, eu não vou Eu tive uma gestação saudável, tá muito bem? Acalme-se, não, acalme-se, você está muito nervosa Querido, você não está entendendo? Ele acabou de falar que a nossa filha morreu Você, você não, você está entendendo? Dona, doutora Milena É, por favor, ouça o seu marido Ele está sendo bem sensato neste momento Não há mais nada que possa fazer Mas, mas cadê a minha filha? Traga ela aqui, eu preciso dar Não, 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 nós culpamos a senhora desse trauma E já resolvemos tudo Eu quero ver a minha filha Meu amor, por favor, meu amor Não torne mais difícil este momento Olha, eu estou aqui com você Eu vou estar sempre do seu lado Pode contar comigo Ai, querido, você está muito conformado Por favor Eu não estou acreditando, doutora Eu vou me retirar, eu vou deixar vocês conversando aqui Mas, doutora Querido, eu não estou entendendo Não, 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 por favor Por favor, entenda Não é fácil para ele também dar uma notícia dessas, meu amor Eu estou muito triste, eu estou muito triste Ai, eu não acredito A nossa filha é o meu sonho Meu amor As coisas acontecem quando tem que acontecer Eu vou acertar o dinheiro com o doutor agora E depois eu volto, tudo bem? Tá bom, tá bom Eu sabia O meu coração nunca me enganou Eu sempre soube que a minha filha não tinha morrido Mas como eu pude acreditar assim nele Ele me enganou esse tempo todo Eu não acredito Foi por isso Foi por isso que ele insistiu tanto para a gente ganhar a nossa bebê longe daqui Para ele armar o plano dele Ele ficou muito tranquilo depois que tudo aconteceu Só pensava em dinheiro, dinheiro, dinheiro Enquanto eu fiquei cega Sem contar que ele nunca quis ter filhos Eu e que insisti Tá na cara, tá na cara que a culpa é dele Mas isso não vai ficar assim E aquele médico Aquele médico mentiroso Sem contar Na verdade aquilo lá não deve ser um médico de verdade Mas eu vou tomar minhas providências Mas o importante na verdade É que a minha filha tá viva A minha filha tá viva Filha Filha? Como assim? Você tá querendo me adotar, moça? Não, eu não quero te adotar não Você é minha filha A minha filha de verdade Mas como assim? Eu não tô entendendo Eu não tenho mãe nem pai Não, querida Isso era o que nós duas pensávamos Mas deixa isso pra lá A gente vai ter muito tempo pra conversar ainda Ai, eu tô muito feliz Muito feliz, minha filha Por mim tudo bem Ai, eu tô muito feliz Agora eu tenho uma mãe Ai, muito obrigada, viu, agente Ronaldo Por ter me atendido assim tão prontamente Imagina, doutora Milena Eu estava devendo esse favor à senhora Vai ser fácil entrar nos circuitos e nos arquivos dos da sua gravação Ai, que bom, graças a Deus Vai ver se você consegue achar isso logo Eu preciso dessa prova Eu só preciso da data correta do acontecer Ah, isso é fácil, isso é fácil Eu jamais esqueceria É dia 4 de novembro, exatamente há 10 anos atrás Ah, sim, sim, sim Estou conseguindo acessar já os arquivos Vamos ver, só mais um momentinho Só mais um momentinho Aqui, consegui Olha só, é o que eu imaginava mesmo Ora, eu fiquei muito impressionado com a sua atuação, doutor William Não precisa me chamar de doutor William Só estamos nós dois aqui Ah, mas mesmo assim Eu tenho muito o que te agradecer Muito obrigado Quando eu precisar dos seus serviços novamente Eu acionarei você, tudo bem? Ah, sim, com certeza Senhor Rodolfo Com a quantia de dinheiro que o senhor me deu Eu faço qualquer coisa Agora vamos É, dê um sumiço nessa bebê É, faça o que você quiser com ela Eu só não quero que a minha mulher desconfie Que essa fideira está viva Tá bem, tá bem Então até mais Precisamos de mim É só me ligar Ah, mas foi muito fácil enganar a minha mulher Agora deixa eu ir lá Eu preciso consolar a pobrezinha Meu amor Doutora Milena Eu sinto muito por isso Deve ser uma grande decepção Não, não preciso sentir nada não Foi um grande livramento pra minha vida Isso sim Pronto, doutora Agora não há mais dúvidas Nós já temos todas as provas Ai, que bom Graças a Deus Agora vamos Precisamos colocar esse homem atrás das grades Ah, sim Agora mesmo Já vai, já vai Ah, o que será que esses policiais Fiquei aqui na minha residência Ah, boa tarde oficial É, está acontecendo algum problema aqui O senhor está fazendo vistoria na minhas propriedades É, encontrou algum delinquente Ah, senhor Rodolfo Não é nada disso É, na verdade Eu tenho aqui expedido Um mandato de prisão para o senhor Hã? Mandato de prisão? Mas como assim? É, eu não fiz nada É, e escuta aqui Você sabe com quem você está falando? Sim, estou falando com um humilhante É, falsário E que está sendo procurado pela Interpol Mas oficial Tem algum engano? Eu estou sendo acusado de quê? Bem, senhor Rodolfo Pelo que eu estou vendo aqui A sua ficha é bem extensa É, na verdade, senhor Ricardo Não é mesmo? Então está aqui Falsificação de documento É, assalto à mão armada É, deixa eu ver aqui Sequestro Abandono de menores E aqui tem também E também forjou a morte da própria filha O que você está fazendo aqui? É, é, é Fala para ele Fala para ele que ele está cometendo um engano Mas ele não está cometendo engano nenhum Como eu pude deixar ele? Deixar me enganar por você É, calma senhora Pode ficar tranquila Que agora ele está aqui Sob a custódia da lei Olha aqui Você achou o quê? Que eu teria uma mansão em live-topia E que eu não colocaria câmeras lá? Oh meu Deus Ei, eu vi Eu vi o exato momento Em que você entregou a nossa filha Para aquele suposto médico em live-topia Mas minha florzinha do campo Como assim câmeras? Já fazem 10 anos Que a nossa filha faleceu Que ela descansa em pares Fica quieto, fica quieto Não repita uma coisa dessas Ai, como que você teve coragem de fazer isso, hein? Mas meu amor Você viu O doutor falou Aconteceu uma fatalidade Olha, essas coisas que ele está me acusando É tudo mentira Eu posso provar Agora vou falar uma coisa dessas Eu descobri quem é a nossa filha Graças a Deus E ela não morreu coisa nenhuma Ai eu fui puxar as câmeras do que aconteceu naquele dia E eu vi tudo Olha aqui, seu farsante Você já está conversando demais Vamos Trás das grades Você vai poder falar bastante Mamãe Por que você está brava? Vivi, minha filha Vá para dentro de casa Você não precisa ficar vendo essa cena aqui, não Quem é esse moço aí? Ele é malvado? Não é ninguém, não, minha filha É apenas uma pessoa que você tem que ficar bem longe Oh não, meu amor É um mal entendido É um mal entendido Vivi, Vivi Vá para dentro, querida Vá para dentro Tá bom, mamãe Eba, agora eu tenho uma casa Mas que droga Que droga É todos esses anos Eu achei que tinha dado certo o meu plano Tira essa mão de místil, seu verme Pode levar, seu policial Leve esse lixo daqui Ah, você está resistindo à prisão? Eu acho que vou colocar aqui no teu currículo também É desacato à autoridade É vamos Vamos lá, o seu bandidinho de minha tigela Hum, passar bem E eu nunca mais quero ouvir falar no seu nome Ah, você vai ver Por favor, oficial Eu te dou qualquer quantia para você me soltar Ah, cala a boca aí Vai, você vai pegar mais tempo de cadeia por isso Samurai Música 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 Que é touche